A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na tarde dessa quinta-feira, alunos e professores da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no Campus Regional 7, na unidade de Itapes, participaram de uma atividade na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, a fim de manifestar o seu apoio à greve dos servidores do Estado. Nós vamos conversar aqui na atividade com o professor Antônio Ruas, que participa junto da atividade. Professor, como está funcionando essa atividade no centro de Itapes hoje? Uma satisfação estar conversando com o público da TV Lagoa. Olha, Kevin, nós estamos três dias paralisados aqui na UERGS, na unidade de Itapes, onde nós estamos aqui na Praça hoje, numa atividade especial junto com a comunidade, e também nas várias outras unidades da UERGS. As 24 unidades da UERGS estão participando desse movimento, que é um movimento, ao mesmo tempo, em apoio ao funcionalismo em geral, que se mantém paralisado, ou em greve, no Rio Grande do Sul, em função de corte de salários, parcelamento, e principalmente também ameaça de fechamento, que o governo Sartori encaminhou para a Assembleia, de fundações públicas importantíssimas para o serviço público, para o aprimoramento. A UERGS é uma fundação pública também, então isso nos toca muito, nós que estamos promovendo formação superior, pesquisa e extensão, na única universidade estadual pública do Rio Grande do Sul. Então, nós não concordamos com essas medidas de redução do tamanho do Estado, de enxugamento dos serviços públicos, também não concordamos com qualquer tipo de parcelamento ou corte de salários, então, para nós, é quase uma obrigação estar participando desse movimento. Então, até sexta-feira, nós estamos acompanhando o funcionalismo do Rio Grande do Sul, em três dias de paralisação, mas com atividades especiais, e hoje nós estamos aqui na Praça de Itapes, satisfeitos em estar conversando aqui com as pessoas, falando da importância da UERGS, e buscando apoio, na forma de dois abaixo-assinados, um para fortalecimento da UERGS em Itapes e o outro contra a extinção da Fundação Zoobotânica. O que o senhor acha do projeto do governo de extinção da Fundação Zoobotânica? Olha, é um desastre, é uma coisa inaceitável, e eu espero que na Assembleia Legislativa, os deputados e deputadas reflitam sobre essa situação, isso aí é uma coisa, assim, inaceitável. Não preciso nem falar na ameaça de demissão dos colegas lá da Fundação Zoobotânica, mas, assim, é importante só lembrar que a importância histórica da Fundação, fazendo todo um trabalho de preservação e conhecimento da biodiversidade do Rio Grande do Sul, agora aqui mesmo em Itapes, o projeto de preservação dos butiazais é encabeçado pela Fundação Zoobotânica, portanto, assim, não há nenhuma razão, não é admissível nem pensar em fechar a Fundação Zoobotânica, e nós estamos juntos nesse movimento pela preservação dessa fundação e das outras também, que nós também cremos que sejam importantes, e vamos até o fim desse movimento, vamos pressionar os deputados, não pode passar na Assembleia esse pacote, e, Kevin, assim, nós esperamos que o governo, né, ache outras formas, né, de resolver os seus problemas de finanças, mas não esta. Sobre o parcelamento dos salários, os professores da unidade Itapes foram atingidos também por essa medida do governo? Até o momento, Kevin, né, a folha de salários da UERGS não foi parcelada, mas existe ameaça, né, então, nós acreditamos que a nossa própria mobilização, né, de certa forma, tem garantido um pouco, né, que isso ainda não aconteceu, mas nós estamos na lista, nós somos fundações públicas, né, e podemos ter a qualquer momento, né, esse tipo de intercorrência, assim como os funcionários das secretarias em geral e das autarquias, e, portanto, assim, é o momento de parar, né, parar, refletir e, ao mesmo tempo, pressionar, como foi no dia de ontem, né, no ato unificado do ontem, dia 18, né, que reuniu milhares, mais de 30 mil pessoas lá em Porto Alegre, nós estávamos presentes lá, o UERGS estava presente, que mostra que o governo tem que acertar suas contas sem penalizar o funcionalismo público. O funcionário público é o que está na linha de frente promovendo serviço público, né, e isso é que garante, né, o bem-estar da população gaúcha.